Começo do ano chegou e uma das preocupações dos pais agora é com a compra do material escolar para os filhos. Pensando em auxiliar na hora da compra, o PROCON de Paranavaí realizou nesta semana uma pesquisa de preços em alguns estabelecimentos comerciais da cidade e o resultado foi uma variação de 998% em alguns itens obrigatórios da lista. A pesquisa foi realizada em seis estabelecimentos com venda de materiais escolares na cidade. No total, foram pesquisados 49 itens mais solicitados pelas instituições de ensinos para o ano de 2024 e pelo menos 11 deles tem mais de 200% de variação nos preços de um estabelecimento para o outro. De acordo com o PROCON, o item com maior variação foi o apontador sem depósito, que pode ser encontrado com preços entre R$ 0,50 e R$ 5,49, uma diferença de 998%. Em seguida aparece a caixa com 12 unidades de cera com preços que variam de R$ 1,50 a R$ 8,50, uma variação de quase 467%. Uma orientação do PROCON é que os pais ou responsáveis façam um balanço do material que restou do período anterior para verificar a possibilidade de reaproveitamento. E uma das soluções para a economia é pesquisar bastante antes da compra deste ano. A Angélica é gerente de uma loja de variedades e conta que a maioria dos clientes que procuram o estabelecimento estão mais rigorosos quanto à qualidade e os preços este ano. Tem, tem pesquisado bastante. A pesquisa já começou um pouquinho ali perto do Natal, né? Mas as vendas já começaram, graças a Deus, começaram bem. O que mais tem saído por enquanto? Caderno de matéria, a linha infantil que é aritmética, caligrafia, de brochura, os lápis de cor, é o que mais sai. Esse ano a exigência do consumidor está maior ou não? Está, pelos preços, né? Eles procuram preço. Preço e qualidade. De acordo com o PROCON, a dica para economizar e não ter prejuízo no bolso na hora da compra realmente é a pesquisa. Sim, ainda a pesquisa é a principal aliada na possível economia no bolso dos consumidores. Algum item que, de repente, é proibido a venda, o comércio? Na lista do material escolar é proibido, na verdade, a solicitação de uso de material coletivo. Aquele que não seja exclusivo do próprio aluno, né? Como, por exemplo, papel higiênico, copo descartável, cola de bastão, bastão de cola quente, né? Esses materiais são proibidos. Caso a pessoa se sinta lesada, em quais as ocasiões ela deve procurar o PROCON? Em toda situação que o consumidor se sentir lesado, como, por exemplo, precificação diferente, material diferente do que foi comprado, ele pode procurar o PROCON munido do RGCPF, documentos pessoais, comprovante de endereço e também a nota fiscal da compra. Obrigado. 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 Obrigado.